Música Deixamos aqui no atacadão Vamos começar nossas compras Eu sempre levo desse açúcar Música Gente, tá aqui as minhas compras Não me seja engrandecido Porque tu és um pai que cuida Que não nos deixa faltar nada Música Música A siren pierces through my slumber A fragile dream is torn asunder The city of eternal summer wakes Música The sky's a sickly shade of crimson The sun is struggling to limp in The smog is wrapped around me Like a cape Alone in the city Of glimmer and glow I sold my soul To the tree It turns out the promise Is not what it seems And now I'm a drift in the sea Oi gente Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem Graças a Deus Espero que eu esteja com vocês Mas se não tiver Vai ficar em nome de Jesus Diga amém Que significa sim Seja E assim será Sobre a tua vida Bençãos e bençãos E bençãos Sem medidas Amém, Duata? Amém Diga pra elas Aonde a gente está indo agora A gente está indo fazer compras Eu e a Eduarda Estamos agora A gente está sábado Pela manhã A gente vai fazer as compras agora No atacadão, né? O Iguinho não vai Porque está continuando ali No interfone Eu mostrei no vídeo passado, né? No vídeo que eu postei ontem Que ele está fazendo Uma maçãzinha ali no interfone Que deu problema Então ele está ali Mexendo nos fios Ainda vai poder ir E o Davi vai ficar com ele E só vai eu e a Eduarda E a gente vai dar conta Né, Eduarda? Aham Pra honra e pra glória Do Senhor Jesus E vocês venham comigo Conosco Eu vou mostrar alguns preços lá Gente, se eu não falar muito É porque aqui em Arapiraca Cada região tem um jeito Aqui em Arapiraca Todos os supermercados Bota as músicas bem alto Né, Eduarda? É direto música Parece que a pessoa Nem está fazendo compra Está num show E quando não tem música A mulher fica falando Sei lá Não, é Quando está falando Né, Eduarda? Aí eu posso falar Até que dá pra falar com vocês Alguma coisa Mas o som lá é alto, viu? E aí eu só fico gravando Assim, deixando no mudo Porque não tem condições Se eu deixar a música Eu já tive Já me deram direitos autorais Né? Por causa de uma musiquinha Que eu esqueci lá No vídeo de compras Então eu recebi direitos autorais Aí é desse jeito Então vamos lá Conosco Né, Eduarda? Vamos lá enfrentar Aquilo atacadão enorme Ai, Jesus Que glória Vamos lá Vamos lá Já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal, viu? Bora lá Muitos likes More mouths to feed More dirty shorts More books to read More pillow forks More stockings crammed Upon the mantle hooks Gente, já estamos aqui no atacadão Vamos começar nossas compras Né, Eduarda? Aham E dessa vez Eu trouxe as minhas bolsinhas Que eu sempre compro E nunca lembro de trazer Vocês acreditam? Mas agora eu trouxe, ó Glória a Deus Tem duas aqui Vou comprar mais uma Toda compra eu compro uma Toda compra não Vou comprar umas quatro Porque ajuda bastante, né? Aqui cabe bastante coisa E aí De vez em quando Eu arrumo caixa também Que fica melhor De transportar pra casa Bora do Aga Bora lá, gente Pra maratona Mas eu não quero não Ó, gente A Eduarda já tá com a blusinha Que comprou ontem Ela é igual a mim Tem que comprar e usar Ó, gente Como tá na promoção Aqui esse leite molico Ó, R$16,90 Esse aqui, ó Deixa eu olhar de quanto tá Esse aqui tá R$16,90 Meu Deus Olha O leite em mim R$16,90 Tá ótimo Vou levar Quanto é um desse? Hum? Quanto é geralmente um desse? A Eduarda ama aqui, ó Esse daqui Já pegou Vai pegar outro, mãe Vai? Coloca aqui Vai pegar outro É, no instante ela toma Ela gosta Arrumei uma caixa Pra botar esses suquinhos Eu amo esse chá, gente Aqui, ó Eu também gosto É muito gostoso Vou levar dois, né? É, vou levar dois Eu já tenho dois em casa, né, Eduarda? Uhum Vamos lá Olha que bonitinho Que ela viu ali Ela organizou assim A gente não quis comprar a caixa do capo Porque o Davi gosta de uva E ela gosta de morango e maracujá Aí teve que comprar tudo Gente, o arroz tá ficando muito caro Tá quase do preço do feijão, né, ó R$5,99 O mais em conta é esse pop Esse urbano aqui tá de R$6,19 E esse namorado tá de R$6,69 Olha a cara aqui O misericórdia Vou levar dessa parte, ó gente Close-up Eu gosto muito Tá de R$2,59 Vou pegar? Vá, pega um desse aqui, ó Oral B Extra branco Puxa dentro da Eduarda R$4,09 Não Passa de novo Mãe Escolha a sua pastinha, vá Oral B Tá de R$4,09 Vai, mãe Bota aí no carrinho Agora deu crise, né, menina? Eita, Jesus A gente fica aqui fazendo compras e fazendo resenha, né, Eduarda? Ai, Jesus Vamos lá, continuar que tem muita coisa ainda Ó o carrinho como já tá Pouquinha coisa E a gente só rindo aqui e a vida pela frente, né? Vamos adiantar, Eduarda Não é só ficar rindo, não Gente, eu tô aqui Eu amo usar isso aqui na pia, ó Gosto também da outra marca Mas isso aqui também, ó Pra lavar a pia Música 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 E concentrado, tá de R$ 23,99 Vou levar desse aqui, pra dar uma mudadinha no cheiro, né? E também vou levar... Eita, eu vou pegar o maior, mãe E vou levar também, bota ali no carrinho, Eduardo, aqui, ó E vou levar também, gente, o sonho Que eu sempre misturo o sonho com algum amaciante concentrado Aí não pode faltar o sonho também Vou aproveitar e pegar o sif Esse daqui é o grande, mas ele é diferente É, ele é diferente, o cheirinho Mas que nada não Eu vou ver esse daqui também, ó, o sapólio Tá de quanto? Ele é varejo, a partir de... R$ 14,80 R$ 14,80, deixa eu cheirar E esse aqui, tá de quanto? Que não tem o preço? Eu não sei, tem que ver no próximo Só tá o preço do menorzinho aqui, ó R$ 14,90 Vai olhar, Eduardo, na maquinazinha Vai olhar na maquinazinha, vai Ó, gente, esse aqui o cheiro é tão ruim no mundo, misericórdia O outro é que eu gosto Sem ser esse amarelinho Aí eu vou levar esse mês esse aqui, da Bombril Né, sapólio Ele tá de R$ 14,80 Não, R$ 14,80 É Paramos aqui pra comer Aqui é um... É um folheado de... De quê? Sertanejo Uma coquinha Olha que bolo gostoso Mas é bem pequenininho Que é Eduardo Friu E um boladinho nicho, né, Dara? Vamos comer agora Minha cabeça tá doendo um pouquinho Eu acho que é fome Já é 12 dias E acho que tô fazendo aqui É... Essas compras Era pra gente almoçar, né Mas eu quero terminar e logo Chegar em casa, eu almoço Eu só vou capiar a minha barriga E isso aqui E desse passo, né, um pouquinho nessa... Não é muito, não É aquela cabeça bem enjoada Gente, eu tô precisando tanto Desse paninho microfibra Os meus são bem velhinhos Mas olha o valor Pelo amor de Deus Só Jesus me acalma Tô pensando aqui seriamente Se eu levo Eu sempre levo desse açúcar aqui, ó Demerara Ele tá de R$5,39 Eu amo demais Esse açúcar branco que eu compro Eu só compro pra fazer bolo Ó, ele é mais barato Mas também isso aqui é É muito ofensivo a saúde Aí pra o bolo não ficar feio Eu uso o açúcar branco Mas pra fazer suco, café Eu uso desse aqui Demerara Esse coruripe que eu mostrei Ele tá de R$3,49 Esse caeté Não Ah, é o demerara Que tá coruripe Só que tá no lugar errado Esse branquinho É esse aqui Coruripe Mas é o cristal Esse branquinho Gente, ó Vou levar esse óleo Do galo Eu nunca comprei desse aqui, não É extra virgem reserva Ele tá de R$49,90 Mas tem dizendo aqui Que é 100% azeite de oliva Vou levar pra ver, né Eu observando aqui, gente Tá um absurdo os azeite Tem esse aqui, ó Que é do galo também A Ancestral Tá de R$42,90 E tem outras marcas também aqui, ó Tudo caro De R$43,50 Esse da Bosch Tá de R$39,90 Tudo caro Tudo caro, gente Esse daqui, gente Tá mais em conta Mas é óleo puro Sabe? É misturado Ó, tá de R$14,20 Essa marca Esse aqui tá de R$13,90 Não é extra virgem Tem muito óleo misturado Aí eu não gosto Ó, esse aqui Bem lindo a embalagem, né Tá de R$16,90 Só que não é extra virgem Também É só uma porcentagenzinha E assim vai Ó, gente Esse vinagre aqui de álcool Tá de R$1,35 E eu vou levar Que eu tô fazendo Um armisturinho agora Pra limpar as coisas Eu vou passar a receita Pra vocês depois E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outro vídeo, eu vou lá no São Luís ou em qualquer lugar e outro supermercado e já compro o restinho das coisas. Faltou bem pouquinha coisa mesmo, eu dei conta gente, mesmo com a cabeça assim um pouquinho, né? Depois foi aumentando e aí eu dei conta do recado e só faltou algumas coisinhas mesmo, tá bom? Não comprei verdura, não comprei frutas porque agora eu vou comprar aqui no São Luís que tá dando promoção muito boa num outro supermercado aqui perto da minha casa. Depois eu vou levar vocês até lá, é lindo o supermercado. Aí o dono lá de vez em quando faz umas promoções de carne, de verdura, de fruta e aí eu tô aproveitando esse supermercado. No atacadão só comprei mesmo as compras assim, lanches, arroz, feijão, essas coisas. E fruta e verdura agora eu vou comprar no São Luís, né? Que é onde tá dando as promoções boas. Então vamos lá gente, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Tá ali ainda tudo no chão. Algumas coisas a gente já foi pegando pra usar porque falta no dia a dia. Aí antes de guardar as compras, vai lá na sacola, vai pegando o que vai precisando. Eu vou virar pra mostrar pra vocês aonde eu coloco minhas compras assim. Tá aqui gente, as minhas compras. Dessa vez eu lembrei de levar as sacolas do atacadão, ó. Eu compro sempre lá. Todo mundo conhece as sacolas, né? Aí eu tinha comprado umas quatro, mais duas eu dei à minha mãe. Aí fiquei com duas. Aí levei dessa vez e comprei mais duas. Eu lembrei só dessa vez, gente. É uma benção levar essas sacolas porque cabe tudo, ó. Coloquei aqui, tá vendo? Cabe bastante coisa nessas sacolas. E aqui tá desse jeito, ó. Os produtinhos ali eu vou colocar agora tudo na mesa e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha gente, já esvaziei as bolsas. Olha como é grande essas bolsas, tá vendo? Cabe bastante coisa. E elas não são caras, não. Gente, tá aqui as minhas compras. E é impressionante porque não veio muita coisa e deu um dinheirão, viu? Vou mostrar cada coisinha pra vocês. Eu tô surpreendida. Surpreendida mesmo. Aqui também tem coisa. Eu vou começar por aqui. Aqui é um leitinho, gente. Que a gente ferveu de gado e derramou por aqui. E depois é que eu vou limpar aqui. Aí, gente, ó. Aqui eu comprei dois leites fermentados. Desse aqui. Da Batavo. Batavo. E comprei esses danoninho aqui, né? Que o Davi gosta. Ó. Da Itambé. Chamito. Do Grande 2. Aqui, gente. É carne moída. Eu vou já fazer uma torta. Pra minha sogra. Que ela me pediu. Que ela vai viajar pra Chua Zê. Aí me pediu pra fazer a torta. E aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, viu? Aqui essas compras, gente. É. Eu não comprei mais coisa. Porque eu vou mostrar o meu armário. Como tá cheio ainda. Principalmente. De arroz, feijão. Né? Aí eu comprei pouquinho. Ó. Eu só comprei dois açúcar. Não. Eu comprei outro branco também. Mas não tá aqui. Eu acho que o Iguinho pegou pra usar. E um arroz. Um feijão. Porque ali já tem. Três cafés. Eu uso três cafés. Não tem nenhum no armário. Eu comprei três. Eu uso três por mês. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ainda tem uma farinha. É. O fubá. Tem uma farinha de trigo aqui. Tem uma de... Como é o nome disso? Orvilho. Também tem outra aberta aqui, ó. Fubá. Que eu gosto muito de fazer bolo de milho. Aí aqui, ó. Eu tenho ainda biscoito. Esqueci de comprar outro biscoito. Maisena. Depois eu vou reparar o que eu esqueci. Aí eu tenho um clube social aqui. Dois pacotinhos. Que tá cheio. Esse tá cheio. Esse aqui só peguei um. Tem... O menino gosta muito desse capricho. Bolachinha de chocolate. Tem duas aqui, ó. E uma de coco ali. Tem um leite condensado. Um aveia ainda. Tem dois milho de pipoca. Um creme de leite. Esse aqui já tá, ó. Vazio. Tá no lugar errado aqui. Tem um dois coco ralado. E uma farinha lá. Que, ó. Eu nem lembrei. Comprei outra. Uma massa firme. Outra massa de bolo. Aqui tem um chá. Tem quatro leites. Cinco leites ali. Um desmatado. E os outros integral. E aqui embaixo. Uma farinha de fosca. Bastante coisinha aqui ainda aberta, ó. O de fubá. É... Como é? Fubá aqui. Aí eu tenho um pacote de macarrão aqui. Tá quase completo. Eu só peguei um pouquinho. Tem outro pacote aqui de macarrão. Desse fino. Tenho massa de lasanha ainda. Tenho ainda dois desse aqui, gente. Que é flocão de arroz. E tenho três de milho. Aí eu ainda tenho esse aqui que eu usei só um pouco. Que é o macarrão, né? Desse aqui. Ninho. Tem uma farinha de mandioca. Um açúcar. Um feijão. Aí eu comprei só um feijão. Porque tem outro aqui, ó. No pote. Não sei se dá pra ver. Depois eu mostro. Tenho dois arroz. Dois sal. Então, quer dizer, gente. Eu tenho bastante coisa ainda. É impressionante, gente. Como eu dou. Ninguém chega na minha... Todo mundo que chega na minha porta, eu dou. Dou, dou e não esvazia. E chega ainda no final do mês com várias coisas. Tá vendo? É impressionante. Quando a gente dá, parece que multiplica as coisas. Olha aqui, gente. Tá vendo? Aqui tem um pacotinho de feijão. Então, tem um lá. Tem um aqui. Por isso que eu só comprei um. Tá vendo? Dá tranquilamente. Não adianta eu comprar muito e ficar só sobrando. Então, aí, ó. Como eu tenho dois arroz, eu comprei só um. Um feijão. Dois açúcar. E comprei também um açúcar branco. Mas eu lembro que foi dois. Mas o Iguinho pegou um. Então, foi só um branco que eu peguei. Aí, aqui, ó. Dois. Desse aqui, três cafés. Um Santa Clara. E dois Maratá. Eu amo esse café Maratá. Aí, comprei chocolate aqui. Não pode faltar. Desses três corações. Porque ele não é muito doce. Eu compro dele. Porque ele não... Quase não tem açúcar, gente. Os outros é bem açucarado, né? Aí, eu comprei quatro. Que não pode faltar, né? Pra vitamina das crianças. Dois mucilões que o Davi ainda gosta de vitamina com arroz e aveia. Desses mucilões. Eu misturo. Esse aqui, banana. Misturo chocolate. Ele também usa também... Eu coloco na vitamina das crianças, né? Esse Nutrem, que tem bastante vitamina. Aí, deixa eu começar aqui, gente. Então, eu comprei um papel alumínio. Papel toalha. Eu não costumo comprar dessa marca. Mas, não tinha da marca que eu compro. E eu esqueci a marca que eu compro. Eu sempre compro esse papel higiênico aqui, ó. É velude. Ele é maravilhoso. Branquinho. Folha dupla. E ele é, se eu não me engano, é 17 e pouco. Eu mostrei a vocês, né? Aí, eu comprei dois ADs. De maçã. Dois chás. Eu tenho um na geladeira e tem um ali no armário. E aí, eu comprei mais dois, que eu amo esse chá aqui. Eu e a Eduarda. Comprei esse azeite, gente. Que eu nunca usei esse azeite aqui do roxinho. Deixa aí nos comentários se vocês já usaram. Se é bom. Eu sempre compro do verdinho ou daquele amarelo. Agora, esse aqui, reserva extra virgem. Nunca usei. É bem carinho. Se eu não me engano, foi 42 reais. Ou foi mais. Aí, aqui, um sonho. Sempre eu uso sonho, né? Comprei um refio de Ariel. Eu amo pra lavar roupa de cor, né? Aí, eu uso esse aqui. Aí, eu comprei um sabão IP. Eu gosto de usar desse aqui. Deixa eu vir pra cá, né? Deixa eu vir... Ali, vai pra lá. Deixa eu vir pra cá. Aí, comprei essa Havaianas aqui. Eu achei linda ela, ó. Tem um brilhinho. Comprei essa Havaiana aqui pra usar em casa. Aí, comprei um macarrão parafuso. Comprei um ninho. Eu já tenho quase cheio ali. E eu só compro pra fazer macarronada mesmo. Comprei quatro aveia. Vocês viram que no armário eu tenho um ainda. Porque eu coloco também na vitamina das crianças, né? E faço papinha pra mim. Faço bolo. É... Um coco. Dessa marca aqui. Eu comprava só coco, gente. A marca é só coco. Mas a marca é só coco. Tá com um gosto tão ruim. Eu tô estranhando. Nem comprei. Comprei dessa marca. Vou provar. Aí, comprei dois leites camponeses. Gente, olha o tanto de leite. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Porque as crianças gostam muito de vitamina. Então, eu comprei dois camponeses instantâneos. Dois ninho. Integral. E comprei dois desnatados. Daí também. Aí, o que eu faço? Eu misturo qualquer um desses. Quando eu coloco no potinho, misturo com o desnatado. Pra ficar semi-desnatado, né? Pra não ficar tão gorduroso pras crianças. Aí, eu comprei quatro miojo. Uma farinha láctea. Comprei aqui, ó. Desse biscoito. Delicitar. Cristal é uma delícia. Doce, gente. É uma delícia. Com requeijão. E um cafezinho. Comprei duas pipocas amarelas. Dessa aqui, Chico. Não gosto de comprar muita pipoca amarela pras crianças, não. Só comprei duas mesmo. Comprei batatinha. A Eduarda ama essa batatinha. Sensação. Sensações. Aí, é de sabor peito de peru. Comprei dois. Duas batatinhas. É... Esse... Esse... Biscoito aqui de ouro, gente. Isso aqui é barra de ouro. Porque eu nunca vi um negócio tão caro. Até tava bem. Bom preço. Seis e pouco. Mas eu já comprei de oito. É uma carexia. Porque vem esse biscoitinho aqui. E vem essa barra de chocolate em cima. Aí, é bem caro. Mas a Eduarda ama esse biscoito. Comprei desse biscoito aqui, ó. Supreme. Pra mim, viu, gente? Chocolate. Com creme de avelã. Isso aqui é delícia, gente. Ó. Isso aqui com cafezinho amargo. Eu amo. Comprei pra mim. Comprei duas. Comprei. Essa... É... É da Capricho, essa marca. É... Esse biscoitinho aqui de laranja. Sabor laranja. Eu amo. Eu comprei pra mim. Porque as crianças não querem nem ver, viu? Sabor laranja. Aí, eu comprei logo quatro. Porque é tão raro encontrar desse sabor de laranja. Eu comprei pra comer de vez em quando. Então, esses dois e esses quatro biscoitinhos aqui são meus, gente. Acredita? Eu fui fazer, comprar com fome, né? Aí, ó. Dá nisso. Comprar. Comprar coisa doce pra pessoa. Geralmente, eu não compro pra mim. Mas esse biscoitinho eu amei. Comprei mês passado um. E amei. Eu comprei três diferentes. Mas eu amei. Foi esse mesmo. É... Chocolate com creme de avelã. Esses biscoitos eu tomo com café amargo, gente. Eu acho maravilhoso. E o café amargo, ele corta o açúcar, viu? Assim. Você... Dentro da gente, ele corta o efeito do açúcar. Aí, não sobe, tá? Nem você... Eu acredito que nem engordar, engorda. Eu comprei três tubinhos de morango. As crianças já pegaram um. Comprei um queijinho ralado. Sempre é bom botar no macarrão, na macarronada. Dois trelosos da Vitarela, né? De chocolate. Que eles gostam. Esses biscoitinhos aqui também, eles gostam. Aí, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete desse aqui, da Balduco, gente. Isso aqui é maravilhoso. É barrinha, que se chama. Sabor chocolate. Tem também de... Goiabada, né? É delícia de goiabada. Agora, gente, vamos pra esse lado. Né? Esse lado eu tenho o quê? Eu tenho esse amaciante Comfort. Né? Que eu decidi mudar. Eu tava comprando do IP. Antes, eu comprava o Downy. Mas tá tão caro o Downy. E o IP tá quase no mesmo preço do Comfort. Então, eu comprei esse Comfort. Aqui, ó. Concentrado. Uma delícia. Fica as roupas. Comprei esse limpa-alumínio, né? Pra lavar a minha panela de pressão. Deixou ela bem brilhosinha. Parecendo inox. Comprei. Eu amo. Vocês sabem, quem me assiste, que esse tira-limo aqui da IP, gente, elimina 99,9 bactérias e germes. Pra passar ali na pia, ó. Depois que eu lavo os pratos, eu passo na pia, passo no paninho de pia, passo na bucha. Isso aqui é maravilhoso. Além de deixar um... Não é propaganda, não, viu? É só pra vocês se ligarem aí, que é maravilhoso. Além de eliminar as bactérias, gente, deixa um cheirinho tão gostoso na bucha, no paninho. Maravilhoso. Aí, lá não tinha cifre do grande. Eu comprei esse da Bombril. Nunca comprei esse sapólio. Eu comprei, foi a primeira vez, esse mutilso cremoso. Eu vou ver se ele é bom. Eu sempre compro o cifre, né? Mas, esse mês eu decidi fazer... Comprar algumas coisinhas diferentes pra ir provando, né? Aí, comprei, quase desmaiando, esses três paninhos aqui, gente, de microfibra. Eles são muito úteis. O meu está tão bem velhinho. Mas eu uso bastante também. Eu comprei. É caríssimo isso aqui. Mas eu amo. Amo demais pra limpar minhas coisinhas. Aí, além de comprar seis cadernos pra Eduarda, ainda comprei mais dois. Porque ela disse que vai ter outras matérias. Comprei esse e esse aqui, ó, da bonequinha. Comprei uma vassoura. Não comprei o cabo, porque eu uso um cabo ali que é maior. O cabo dessas vassouras, normalmente, é pequenininho pra mim. Eu e o Iguinho somos um pouco alto. Aí, eu compro outro cabo de outra vassoura, que é bem maior, resistente. Aí, eu compro por 12 reais um cabo. Mas ele é maravilhoso. Além de ser resistente, ele é bom. E é alto. Dá pra mim. Não fico com dor nas costas quando eu vá pra casa. A Eduarda quis lembrar o tempinho dela de beber. E aí, mãe, compra esse shampoo aqui pra o Davi. Aí, eu fui na onda dela e comprei. Mas é uma delicinha. Ele. Comprei, porque o Davi, ele usa Johnson, né? Qualquer um da Johnson. Mas eu decidi comprar esse aqui também. O cheirinho é muito gostoso. E aí, como ele usa shampoo mesmo de beber, eu decidi mudar. Esse ano é o ano da mudança, gente. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Aí, tô gostando bastante desse Tira Mancha 3 em 1. Um da Bombril, Mombiju. Né? Porque eu sempre uso da IP. Aí, comprei esse aqui. Eu tinha comprado outra vez e tá super aprovado. Roupa branca. Eita, Jesus. Mesericórdia. Deixa eu ajeitar aqui. Eu sempre comprava do outro e ainda compro. Mas, de vez em quando eu compro desse, já comprei. Tá super aprovado. Até roupinha mesmo de cor, ele tira a mancha. Porque criança mancha a roupa, né, gente? Com chocolate, com coisa. Vai comer. É picolé. E ele não desbota a roupa. É maravilhoso. Aí, gente. Sempre eu tô comprando esse brilhante. Desse mesminha aqui, ó. É blindagem das cores. Sendo de 5 quilos. Mas, lá não tinha. Eu comprei esse. De 2 quilos. Certo? E, pra completar, comprei esse aqui, ó. Assim, com bicarbonato. Que é pra deixar a roupa mais branca. Então, esse aqui eu vou usar nas roupas brancas. Tô fazendo um teste, né? E esse aqui nas roupas de cores, ó. Porque ele não desbota a roupa de cor. E deixa, é... Blinda, né? As cores. Esse aqui também pra roupas de cor. Também que eu uso. Aí, aqui, gente. Vindo pra cá. Eu comprei esses 2 potinhos. Pra quê? Pra botar na minha lavanderia. Porque, uma, eu vou colocar bicarbonato. Que eu comprei. Meio quilo de bicarbonato. Pra colocar nas roupas. Toalha. Nas roupas brancas, sabe? Toalha e tal. Lençol. Tudo branco. Eu comprei. E o outro eu vou comprar o quê? Botar esse negócio aqui que eu compro no refil. Eu vou colocar aqui dentro. Comprei esse cinza assim. Porque combina, né? Com as cores que tem lá na minha lavanderia. Que é cinza. Tem o balde de roupa suja. Que é cinza. Tem a tampa da máquina. Eu sou assim. Gosto de sair combinando, né? Aí, gente. Eu nunca tinha comprado esse CK. Eu comprava o outro da... Qual é a marca? Koala. Aí, eu decidi comprar esse aqui. Eu e a Eduarda. A gente amou esse cheiro, gente. É apaixonante. É bem gostoso. É concentrado. Amei o cheiro dele. Comprei um álcoolzinho. Mas eu já tenho também um ali. Comprei essa pasta para a Eduarda. Né? E comprei esses close-up aqui. Dois close-up. Pra mim, pra Uiguinho. O do Davi ainda é aquelas faixinhas de... De criancinha, né? Que é de morango e tal. Aí, ele ainda tem ali na dispensa. Comprei duas boxinhas, gente. Porque eu assisti algumas blogueiras e elas super indicam essa limpa sem riscar. Então, eu decidi. Eu tô usando. Tô amando. Porque não risca realmente box de banheiro. Aí, eu compro uma pra lavar as coisas, né? Assim, box de banheiro, vidro e tal. É... Cerâmica. O azulejo do banheiro não risca. E comprei outro pra pia. E eu tenho um guardado também azulzinho pra pia. Pronto. Tô amando. Comprei um sabonete. Né? Pra o Davi. Esse aqui de bebê. É um cheiro maravilhoso. Comprei o meu fermento, que não pode faltar pra os bolos, torta. Comprei um sazon. Geralmente, eu uso temperinho natural. Né? É chamissui. É... Tempero baiano. É dugué. Essas coisas assim. Só que... Eu... Eu... De vez em quando, compro um sazon. Porque é maravilhoso. Sazon na carne, né? No frango. E algumas coisas. Verdurinha. Então, eu comprei. Só que não é saudável, gente. Tem muito sódio. Eu só compro de vez em quando mesmo. Aí, comprei uma... Duas... Dois duetos. Né? Comprei três extrato mesmo. Pra botar em macarrão. Da Bonari. Esse aqui eu já mostrei, né? No trem. Aí, comprei dois todinhos. Pra o Davi. Que ele só é. A Eduarda não gosta. E comprei capo. Gente, eu comprei um monte de capo. Vocês viram. Depois, as crianças levaram pra escola. Tomaram. Aqui. Quando eu fui olhar. Eu... Eu... Né? Dei uma bronquinha neles. Minha gente. Isso não é água não. Isso é capa. Eu comprei pra levar pra escola. Em casa, vocês tomam suco. Eles também levam suco de maracujá pra escola. Leva também aqueles... Leite fermentado. Da None. Mas eu compro, né? Assim, não é pra ficar tomando igual água. Aí, dei aquela bronquinha básica. Eles aprenderam. Me pediram desculpa e tá. Aqui é pra levar pra escola. Ou fazer um lanchinho assim. De vez em quando, né? Tá tomando, tomando desesperadamente. Eles amam isso aqui. Se deixar, ficar tomando no lugar de água. Acredita. Porque isso aqui, gente. Bem dizer, é uma água. Mas é uma aguinha com gostinho. Bem ralinho de uva. Das coisas aqui. Aí, se deixar, não tomar nem água. Fica tomando só isso. Comprei um creme de leite. Que eu já tenho um. Comprei dois leites condensados. Da Itambé. Sempre gosto esse semi-desnatado. Semi-desnatado. É, porque não é muito gorduroso. Comprei dois desses. A Eduarda levou um pra escola. Ficou outro aqui. Pronto. Eu acho que eu já mostrei tudo, né? Aqui, essa parte eu já mostrei. Já mostrei ali os danones. Gente, vocês vão cair dura quando eu falar o preço dessas compras. Não foi muita coisa. Eu não comprei verdura. Não comprei carne nenhuma nessa feira. Porque geralmente eu compro alguns peitos de frango. Eu não comprei porque eu já tenho aí. Eu tenho bastante carne. Não preciso eu comprar carne, nem mais verdura. Ainda precisa ir fruta, né? Eu tenho algumas frutas aqui. Eu tenho banana, nunca falta. E tenho algumas frutas também na geladeira. Mas verdura também tenho. Mas eu vou comprar quinta-feira, que é a promoção lá no São Luís, gente. E eu acho que eu vou levar vocês pra conhecer o supermercado lá. Gente, eu não comprei carne, não comprei verdura, não comprei nenhuma fruta. Como vocês viram, eu não mostrei. E vocês vão cair de coxa com o valor. Eu quase caía, porque antes, com esse valor, eu comprava a feira completa. Oiê, ela. Diga oi pro pessoal. Já tá se aprontando pra ir pro parque. Olha, daquele dia que choveu, a gente não foi. Ela teve que esperar. A gente vai hoje, gente. Aí, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Foi mil, cento e um pouquinho. Gente, eu fiquei beixa. Porque com esse valor, eu comprava carne, verdura. E eu tô assim, surpreendida. Cada vez que eu vou no supermercado, que eu trago as coisas. O preço fica lá em cima. Meu Deus do céu. Misericórdia, né? Vamos orar, porque a gente não sabe aonde vai parar. Gente, eu quero agora agradecer a Deus, juntamente com vocês, por essas compras, por Deus ter permitido, né? Mais um mês, eu tenho as minhas comprinhas em casa. Tudo é permissão dele. A gente tem que dar glória a Deus em tudo. Então, eu vou orar pelas minhas compras e eu vou orar por você também. Pra que Deus venha abençoar também as suas compras. Eu sei que você tem compra. Você que não tem, tá comprando aos pouquinhos, mas vai melhorar. Você que tá enchendo os seus armários, salário, os seus armários, vai continuar enchendo. Em nome de Jesus, a gente não vai deixar faltar na nossa mesa o nosso pão. Sempre ele vai abrir as portas. Pode aumentar como for. Deus vai dar um jeito pra sempre nos abençoar, porque ele nos ama. E a intuição de Deus é sempre deixar a gente farto, não deixar a gente perecer, tá bom? Então, vamos orar comigo? Então, vamos lá, gente. Feche os seus olhos aí e olhe junto comigo, tá bom? Senhor, te agradeço, Senhor, do fundo do meu coração, por mais um mês que o Senhor tenha abençoado a minha e a minha família. Me contemplando com tudo isso que eu comprei. Glórias a Ti, Senhor. O Teu nome seja engrandecido, porque Tu és um Pai que cuida, que não nos deixa faltar nada. Obrigado, Jesus, do fundo do meu coração. Nunca deixa faltar, Senhor, no meu celeiro. Nunca deixa as compras... O valor é que vai sempre aumentar, fazer com que eu não compre as mesmas coisas. Senhor, nos abençoa. Não deixa faltar o nosso pão de cada dia. Em nome de Jesus, eu Te agradeço do fundo do meu coração, Jesus. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, se essa pessoa está passando algum problema, está desempregada, não está com condições de encher os seus celeiros, abre, Senhor, as portas, as comportas do céu, as janelas, derrama bênçãos sem medidas sobre a vida dela. Que ela venha encher os seus celeiros, que a sua mesa venha a ser farta para ela e para toda a sua família, para os seus filhos. E que ela venha a ter, Senhor, para dar. Que nunca venha a faltar, Senhor, na mesa dela, em nome de Jesus. E aquelas que sempre têm, Senhor, o seu armário cheio. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, meu Deus, derramando graças e bênçãos sem medidas sobre a vida de todas elas. E eu Te agradeço, Pai, do profundo do meu coração, por tudo que o Senhor tem feito por mim e por essas mulheres. Porque o Senhor tem cuidado de nós e de toda a nossa família. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, diga amém, gente. Que significa assim seja e assim será sobre a nossa vida. O nosso Deus é grande, Ele nos abençoa. Ele nunca vai deixar faltar para mim e para você, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. A Eduarda foi pegar o papelzinho das compras para me mostrar para vocês. Foi cento... Mil cento e pouco, né? Cento e dezesseis. Mil cento e dezesseis, gente. Mas glória a Deus por isso, né? Que o Senhor vai abençoar para sempre a gente ter o nosso dinheirinho para fazer nossas compras. Então, fica com Deus. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? Não perca os próximos vídeos. Se você não for inscrito, se inscreva. Vai lá, assiste meus outros vídeos. Tem muita coisa legal aqui nesse canal. Então, fica aqui o meu beijo. E eu no final vou mostrar aqui o valor para levar para vocês. E fica o meu beijo. Vocês moram no meu coração sem pagar... Aluguel. Aluguel, é de verdade, viu? Eu oro sempre por vocês. E vocês sempre orem por mim. Tá bom? Então, tchau. Beijo. Dá tchau, Eduarda. Manda beijo. Paz lindonas. Tchau, Eduarda. Tchau, Eduarda. Tchau, Eduarda. Tchau, Eduarda.